Com o sucesso de Parasita, o mundo inteiro passou a conhecer o cinema coreano. Mas Hollywood, como foi apelidada a indústria do cinema coreana, já havia se consolidado como um dos maiores polos de produção audiovisual do mundo e eu vou te mostrar porquê. Eu sou Ilona, da Turma de Amigos da Embaixada 2023, e cinema é comigo mesma. Em meados da década de 50, a Coreia inicia o período de reconstrução do país e aí já temos o primeiro grande salto de produção cinematográfica que passa de 10 para mais de 100 lançamentos nacionais no ano de 1959. Nessa época, a gente já tem obras de destaque como Han Yeo, A Empregada. Na década de 80, Kwon Tae Kim traz para a gente Mandala, o que pronuncia um período de boa fase econômica no país. E hoje temos preciosidades do cinema como o filme Oldboy, lançado em 2003, A Criada em 2010 e Em Chamas em 2018. Qualidade narrativa, histórias diferentes, edição impecável, atores bem preparados para a linguagem cinematográfica garantem o sucesso do cinema coreano. E você, tem um filme favorito? Esse foi mais um conteúdo produzido por Ilona, amiga da Embaixada.